A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia promoveu uma reunião por videoconferência sobre a implantação da tecnologia 5G no Estado. A iniciativa foi do presidente da comissão, deputado Jair Mioto. O parlamentar quer mobilizar as operadoras de telefonia e o poder público para que o prazo fixado em 31 de julho deste ano pela Anatel seja cumprido e Florianópolis passe a contar com a nova tecnologia nesta data. A Assembleia tem sido fundamental nesse sentido, de unir todos esses agentes numa sala só, mesmo virtual, e juntos traçarmos as metas, falarmos todas a mesma linguagem e todos trabalharmos em prol do 5G, que vai ser um grande avanço para o nosso Estado de Santa Catarina a partir da nossa capital. Durante a reunião, os representantes das operadoras explicaram que para a tecnologia 5G virar realidade no final de julho na capital catarinense, é preciso cumprir uma série de etapas que já estão sendo encaminhadas. Entre elas, a limpeza da rede onde a tecnologia será instalada e que hoje é ocupada pela TV por satélite, e a implantação de uma estação rádio base para cada 100 mil habitantes. Em julho, as capitais receberão os primeiros sinais 5G. É importante salientar que para isso é necessário que se faça uma limpeza de espectro na faixa 3.5, que é a faixa onde a TIMO vai operar de maneira massiva. Então, essa faixa, a gente tem a previsão que seja, essas antenas parabólicas sejam, a gente tem essa limpeza em junho, para que em julho a gente esteja com sinal em Florianópolis. Temos outras questões legislativas que dizem respeito à restrição para a instalação de estações rádio base, que recentemente foi resolvido em Florianópolis. Teremos ainda pela frente a regulamentação dessa lei, que deve vir em breve pelo Executivo, mas em se tratando do primeiro item do cronograma e falando de Florianópolis, a gente acredita que os nossos entraves estejam resolvidos. Cada município terá que preparar legislação própria para viabilizar a instalação da tecnologia 5G. O representante da Prefeitura de Florianópolis participou da reunião de forma presencial e garantiu que na capital a legislação necessária já está encaminhada. Nós temos por obrigação criar uma legislação municipal adequada à legislação federal, e isso já foi feito em Florianópolis no final do ano passado, agora está sendo preparado o decreto e um edital de chamamento público ao qual liberará as áreas públicas para serem instaladas essas antenas do 5G. Então o nosso papel primordial da Prefeitura e a importância da Prefeitura de Florianópolis que dá esse papel do 5G é de não criar entraves, auxiliar as operadoras que possam fazer os investimentos que são privados, não são investimentos públicos, a se instalar rapidamente o 5G na cidade de Florianópolis. Depois da capital, as operadoras deverão obedecer um extenso cronograma que vai até 2030 para a implantação da tecnologia 5G em todas as regiões de Santa Catarina, começando pelos municípios maiores até chegar a todas as cidades. Na Assembleia Legislativa, já tramita uma lei de autoria do deputado Jair Mioto para viabilizar a implantação da tecnologia no Estado. O parlamentar informou que está acompanhando todo o processo de implantação. No próximo dia 9 de maio, ele participa de reunião técnica na ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e para junho convocou nova reunião da comissão sobre o tema. O parlamentar quer evitar atraso no lançamento da nova tecnologia, transformando o dia 31 de julho num grande acontecimento em Florianópolis. Nós focamos muito nisso, que haja então esse start, esse início, esse lançamento para o mês de julho. Vamos ter outra reunião na ACAT dia 9 e mais uma reunião na comissão em junho para ver se juntos todos conseguimos cumprir essa meta e venha a acontecer aqui em Santa Catarina a partir de julho, começando com Florianópolis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí